Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você é novo já se inscreve e ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Hoje eu preciso comprar algumas coisinhas aqui pro estoque, vou mostrar pra vocês como que tá o estoque atualmente. Até que eu tenho algumas coisas, eu preciso comprar o básico mesmo, que é creme de leite e leite condensado, e eu vou mostrar pra vocês lá no mercado um pouquinho. Vocês sabem que eu sempre gosto de fazer as minhas compras no atacado, né? Eu sempre vou no macro em específico pra fazer as compras, só que hoje eu decidi ir no açaí, 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 não sei como que vocês chamam aí, eu chamo de açaí, decidi ir no açaí pra poder ver um pouquinho dos valores, se tem alguma diferença ou não no macro, e vou mostrar pra vocês, né, como é um atacado diferente, que eu não tenho costume de ir, então eu vou gravar pra vocês darem uma olhadinha aí também na comparação de preço, tá bom? Vou mostrar meu estoque pra vocês, como que ele tá agora, pra vocês verem que eu não preciso comprar muita coisa, é realmente o básico. Ó, gente, então aqui embaixo, da última vez que eu fui no atacado, eu comprei bastante açúcar, então ainda tem aqui, ó, ali atrás e aqui na frente, que eu comprei um fardo fechado. De farinha eu só tenho 2kg, eu vou pegar mais, acho que uns 2kg também, só pra não correr o risco de faltar nem nada do tipo, ou se não eu pego 5kg, enfim. Vou ver como que vai estar lá no mercado, porque como eu não tenho costume de ir, eu não sei se lá vende de 5kg, a marca que eu gosto também, mas se tiver eu já pego também, tá? Então aqui embaixo eu só vou pegar farinha, aí daqui eu preciso pegar óleo e preciso pegar leite, chantilly eu tô com essa caixa fechada aqui da Ourolac, então eu não preciso pegar, e creme de leite, gente, creme de leite só tem esse daqui, ó, creme de leite e leite condensado, eu vou precisar pegar uma caixa de cada também, e leite ninho também, leite ninho, eu acho que eu não sei se eu tenho leite ninho fechado, ah não, gente, leite ninho eu não vou pegar, ó, eu tenho um leite ninho fechado aqui, um aberto aqui e mais um aberto aqui também, que minha avó acabou abrindo sem querer, então leite ninho eu não vou pegar, tá bom? É realmente só esse básico mesmo, ó, creme de leite, leite condensado, leite e óleo e farinha de trigo, de resto, eu tenho até aqui bastante coisa, cacau eu acho que eu também tenho aqui embaixo, deixa eu ver, junto com vocês eu tenho cacau, eu acho que eu tenho cacau, gente, não vou pegar mais cacau, porque eu acho que eu tenho um ali, mas dependendo do valor dele eu acabo pegando também, se tiver com um valor bom, tá, porque aí aqui em cima eu tenho isso, bicarbonato, ó, açúcar ainda tem mais aqui, farinha tem mais um pouco, então acho que é bom pegar mesmo, fermento, eu compro esse aqui de pote grande do magro, que eu super gosto, ó, ele rende super bem, então não vou pegar também, então basicamente é isso, tá bom? Chegando lá eu mostro um pouquinho pra vocês dos valores, do que eu vou pegar, enfim. Ó, gente, então aqui eu já fiz a listinha básica, ó, leite condensado, creme de leite, tudo que eu falei pra vocês, aqui no leite condensado eu sempre gosto de pegar lata de leite condensado pra poder cozinhar também, caso saia pedido de doce de leite, tá, então eu sempre pego aí umas 3, 4 latinhas pra deixar aqui no estoque. E é isso, a minha comprinha de hoje vai ser bem básica, não vou precisar comprar muita coisa, mas vou mostrar pra vocês os valores de lá, tá bom? Uma dica importante é sempre que você for no mercado, você fazer uma listinha do que você precisa comprar e sempre vir aqui no seu estoque, aonde quer que você guarde seus materiais, pra você dar uma olhadinha no que você tem aí, porque se você já tiver coisa e você chega lá no mercado e fala assim, putz, não lembro se eu tenho, sei lá, a amido de milho, aí você vai e compra mais amido de milho, sendo que você já tem amido de milho no estoque, né, e aí esse material vai ficar parado. Então, sempre aconselho vocês, quando vocês forem no mercado fazer reposição de estoque, sempre vem dar uma olhadinha, vê o que você tem, vê as quantidades, vê as suas próximas encomendas, como vai ser, se você vai precisar de bastante, se você não vai precisar de tanto, o que você vai precisar ou não, dá uma olhadinha no seu estoque antes de você ir no mercado e faça a listinha de compras. Gente, isso ajuda muito e você só compra realmente o necessário, você não sai comprando aí igual doida um monte de material pra deixar parado no seu estoque, tá bom? Ajuda bastante, é uma dica que eu sempre faço e aconselho muito vocês. Gente, fui pegar aqui as sacolas retornáveis, porque como é atacado, né, e geralmente não tem sacolinha, ajuda muito na hora de levar a compra, então, quando eu lembro, eu levo no macro também, porque aí eu só coloco os itens menores aqui dentro da sacola e não fica com sacolinha de plástico, né, sacolinha de plástico normal mesmo e fica mais fácil pra carregar essas sacolinhas aqui. Bom, gente, então eu vou lá agora. Eu tava pensando aqui, se os preços estiverem muito diferentes do macro, que já sou mais acostumada, se estiver mais caro, eu vou voltar e vou no macro, tá? Então, é isso. Ai, meu Deus. Vou informando vocês, vou mostrando os preços um pouquinho. Se eu sentir muita diferença, não vale a pena ficar lá, porque eu vou acabar gastando mais, então, aí eu volto pra cá, tá bom? Tá bom? Gente, posicionei vocês aqui, deixa eu explicar o que aconteceu. Eu entrei lá no açaí, igual vocês viram, consegui mostrar um pouquinho do valor pra vocês, por quê? Gente, esse mercado tá muito cheio. Deixa eu pegar vocês de volta. Tá muito cheio esse mercado, tipo, muito cheio mesmo. Aí já começa por aí, né, que eu já tava meio que agoniada dentro do mercado... Nossa, tô toda descabelada. Dentro do mercado lotado, eu tava meio agoniada já. E assim, o preço do leite condensado aí, que eu comparei já com o do macro, tava tipo 20 reais, 20 centavos de diferença. Mas em compensação, o óleo e a farinha, tava um valor razoável de diferença, sabe? Então, eu já não gosto desse mercado. Já junta o útil ao agradável de ter muita gente. E os preços ainda não colaborarem, tipo, óleo quase 7,50, lá eu pago 6 e pouco no óleo. Então, eu deixei aí as coisas, guardei tudo de volta no chamego e eu tô indo lá no macro. Se vai valer a pena, a gente só vai saber quando eu chegar lá pra ver os valores. Mas pra mim, compensa muito mais lá, não tem jeito. Até porque aqui ainda é mais longe da minha casa, então eu prefiro ir lá. Não tem jeito, gente. É o coração do chameguinho, sabe? Do meu coração. Então, não tem. Eu vou lá agora, chegando lá, eu mostro pra vocês que eu tenho certeza que eu vou conseguir gravar melhor lá, tá bom? Gente, cheguei no macro. Está um calor da misera. Quando eu saí de casa, estava frio e aí eu só coloquei essa blusa de lã. E agora tá um calor que eu estou aqui dentro do carro berretendo. Mas cheguei no macro, vou mostrar pra vocês um pouquinho e dessa vez eu vou levar a sacola, né? Porque eu tinha esquecido de levar no outro mercado. Dessa vez eu vou levar e vou mostrar pra vocês. Vamos comparar os preços do açaí e do macro, pra ver se eu fiz uma boa opção, né? Uma boa escolha de ter vindo pra cá. A minha luva acabou. E como eu tô fazendo a unha esses dias... Ai meu Deus, caiu tudo. Eu vou comprar uma luvinha. Essa daqui tá R$32,50. A farinha tá quase o mesmo preço. Quase não, né? Tá mais cara aqui. Mas eu vou pegar essa daqui. De um quilo. Igual eu peguei da última vez. Que aí eu pegando cinco, sai mais barato. Pegando cinco assim vai sair mais em conta do que lá. Vai sair por doze e pouco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Só que nesse caso ele não tinha caixa fechada Então eu tive que pegar ele na unidade assim né De 27, as caixinhas que já estavam fechadas tinham acabado Então eu peguei uma caixa de papelão normal mesmo E coloquei 27 unidades aqui dentro tá Eu vou tentar vendo aqui também Pra falar o valor pra vocês tá O creme de leite saiu por R$2,35 cada unidade E as 27 unidades deu R$63,45 tá De creme de leite Aqui o leite condensado vocês viram que saiu mais barato do que no açaí né Aqui saiu por R$3,99 a caixa Com 27 Então saiu por R$107,73 essa caixa aqui Comprei essa panela gente Porque as vezes a gente quer fazer pouca quantidade de docinho E as minhas panelas sempre são bem grandes né As duas que eu tenho Então como isso aqui tava baratinho Eu paguei acho que R$15,00 nela Deixa eu até confirmar aqui Mas acho que foi isso mesmo R$15,90 que eu paguei aqui na panela Aí eu comprei uma pra testar Pra ver se eu gosto Pra ver como que é o fundo dela Se é boa ou não pra fazer docinho Porque tem algumas panelas que são baratinhas Mas não prestam né Pega tudo aqui no fundo Então eu comprei uma pra testar Peguei aqui as luvas Que inclusive eu já encharquei aqui Toda a embalagem dela passando álcool Eu peguei gente o tamanho M A P era o que tava dando pra minha mão Mas a minha mãe é gordinha ó Então ia ficar muito justinha na P Aí eu acabei pegando a M Eu paguei nela R$32,90 tá Eu tinha visto em uma marca De uma moça que faz brigadeiro no Instagram Não lembro o nome dela agora E ela vende essa luva e tava R$40 e poucos reais na loja dela Aí eu fui no mercado e achei por R$32 Graças a Deus porque eu ia comprar dela E eu adoro uma promoção né Quanto mais a gente conseguir economizar melhor Então eu comprei essa aqui lá do mercado Já ouvi falar super bem dela ó É de Viniflex né Tipo de vinil Aqui gente eu peguei dois olhos tá Um é da Aro e um é da Tipo como se fosse da Macro né Pra mim era toda a mesma coisa Mas eu vi que tem a diferença do rótulo Essa daqui tava um pouco mais barato Tava acho que R$7,15 Esse daqui R$7,15 não gente Esse daqui tava R$7,9 tá R$7,9 E esse tava R$7,15 Eu não peguei dois iguais Dois desse aqui Porque esse aqui era o último Não tinha mais desse aqui Aí eu aproveitei e peguei um desse E um desse tá R$7,9 e R$7,15 Peguei dois leites O leite lá tava um pouquinho caro gente Geralmente eu encontro mais barato Mas o leite deu uma subidinha também Foi pouca coisa Mas não deixou de subir né E aí gente Em cada leite Eu paguei R$3,59 Tá Geralmente eu encontro mais barato Mas enfim né A gente tem que saber lidar com as coisas caras também Aqui gente Eu peguei três leites condensados de lata Porque eu gosto de cozinhar Pra fazer o doce de leite Pros recheios dos bolos Tá bom E aí Cada latinha dessa aqui Foi R$5,00 e pouquinho Eu tô tentando ver aqui R$5,39 Cada lata dessa tá Aí eu peguei três latinhas Esse aqui é o da Itambé Super bom Mas em conta aqui o moça E é excelente também Fica muito gostoso Peguei duas bolachas Oreo Cada bolachinha dessa aqui gente Saiu por R$3,19 Então eu peguei duas Pra repor o estoque aqui E aí eu peguei a farinha de trigo Gente a farinha de trigo Eu não lembro o quanto que tava lá no açaí Mas vocês vão ver aí no vídeo E eu geralmente pego Ou o pacote de 5kg Ou o de 1kg Nesse caso eu peguei 5 pacotes de 1kg Pra dar 5kg também Porque dava mais em conta Cada pacotinho desse Saiu por R$2,55 E aí os 5 pacotes Saiu por R$12,75 Então saiu mais em conta Do que se eu pegasse Um pacote grande de 5kg Tá bom Aí eu já peguei 5 mesmo Porque é algo que eu uso bastante Tem bastante bolo Pra esse final de semana Então farinha Eu sei que não vai estragar Nunca estraga farinha por aqui Bom gente Então basicamente foram essas aqui As comprinhas do mercado de hoje Foi realmente só o básico Vocês viram que eu ainda comprei Um pouquinho de coisa a mais Do que eu falei que eu ia comprar Naquela listinha né Eu comprei a panela Que tava bom preço Eu comprei as luvas E comprei a Oreo Que não tava na minha lista Mas de resto eu peguei realmente Só o necessário Só o que tava na lista de compras né Leite condensado Creme de leite Óleo Leite E farinha Comprei tudo E agora vamos para os valores Que é o que vocês mais gostam de saber E de comparar os valores De um mercado pro outro né Ó gente O valor total Tinha dado R$284,19 Como eu falei pra vocês Eu tive desconto lá no macro Eu sempre tenho desconto no macro Saiu por R$9,11 O desconto E o valor total Foi R$275,08 Tá Aqui eu peguei Quantos itens? Doze É Onze itens ó Onze itens Por R$275,00 Tá Essas foram as comprinhas Pra reabastecer o estoque de hoje Gente Eu sei que o macro Não é o lugar mais barato do mundo Eu sei que tem muitos outros lugares Que são mais em conta também Mas vocês viram que Aqui no meu caso O macro é o mais em conta pra mim Tá bom? Por isso que eu sempre vou lá Eu acho que facilita muito a minha compra Eu já sou muito acostumada a ir no macro Vocês sempre falam tipo Ah Lê Tenta ir em mercado diferente Pesquisa preço E gente Eu faço isso Eu vou em mercado diferente Eu vejo preço nos lugares Só que às vezes não compensa Tá bom? Por isso que eu sempre acabo indo no macro Vocês veem que eu ainda tenho desconto No macro né Eu tenho o cadastro no macro lá Com o meu CPF Então eu consegui R$9,00 de desconto Às vezes eu consigo mais Às vezes eu consigo menos Então por isso que eu gosto de ir lá Porque além de ser mais acessível Pra mim o ambiente Eu acho os preços mais ok também né Obviamente que a gente não vai falar Que ok é um litro de óleo por R$7,00 Mas ok né E além de ser mais ok os preços Eu ainda tenho desconto em cima das compras Então por isso que pra mim compensa muito Ir lá Porque é mais fácil Tá bom? Extra Carrefour Por aqui não rola Os preços são bem mais caros De atacado O Maxi Que tem aqui perto de casa Também não tem porcaria nenhuma E o Açaí Açaí Enfim Vocês viram aí Que também não vale muito a pena pra mim Então por isso que eu continuo fazendo Minhas compras no macro Tá bom? Mas essas foram as compras de hoje Agora eu vou guardar tudo isso daqui Eu vou guardar E depois eu mostro pra vocês O que eu organizei aqui no ateliê Tá bom? No estoque É coisa básica Mas eu vou mostrar Gente Quando chega a reposição de estoque Eu sempre sigo O padrão PVPS Que é Primeiro que vence Primeiro que sai Então aqui Eu comprei Cinco farinhas E eu tinha mais duas aqui no estoque Mais duas E o que eu faço Sempre que eu chego com material novo Eu vejo a validade deles A validade que tá na frente A gente coloca pra... Que tá pra vencer primeiro A gente coloca pra frente E as mais longas A gente deixa atrás, tá? É assim que geralmente A gente organiza o estoque Do PVPS Que eu falei pra vocês, tá? Primeiro que vence Primeiro que sai Então os últimos pra vencer A gente deixa atrás E os primeiros que vence A gente deixa na frente Pra sair primeiro Ó, gente Então essas farinhas que eu comprei Elas vencem no dia 1 do 11 De 2021 A 5 E essas que eu tava no estoque Vencem no dia 31 do 10, tá? Então, ó 1 do 11 fica embaixo 31 do 10 A gente coloca em cima Porque é automático Na hora que a gente vai pegar a farinha A gente pega o que tá na nossa frente, né? Ainda mais na hora da correria Então Já deixa aqui, ó Arrumadinha As primeiras que vencem Estão em cima O leite Não tem como manter muito assim, né? Do PVPS Porque eu só tava com esses dois leites Então Já deixo eles aqui também Ó, gente Já arrumei aqui embaixo também Tirei as caixas, né? Do creme de leite antigo E do novo Aí o que eu fiz aqui, ó Coloquei os óleos aqui As latinhas ali Os cremes de leite Eu coloquei tudo aqui em cima Aqui embaixo Só tem chantilly, tá, gente? Eu não tiro dessa caixa de papelão Porque assim fica mais organizado Porque eu não tenho muito espaço De estoque aqui, ó Tá tudo bem amontoadinho Aí eu coloquei todos os cremes de leite aqui Os mais velhos na frente, né? Esses dois aqui Mais alguns E o leite condensado Eu coloquei Caixa fechada embaixo Caixa aberta em cima Gente, olha essa panela A que eu comprei lá Já tirei a embalagem dela já Bom, no momento ela está brilhosa Vamos ver se durante o uso Ela vai ficar brilhosa também, né? O que eu duvido muito Mas Até que ela é grande, ó Não sei se o fundo dela é muito grosso Não Não aparenta ser Mas vamos Vamos testar Mais tarde a gente testa Tem um arranhado aqui Que eu estou vendo Mas enfim, né, gente? Por 15 reais A gente não pode comprar Fígado e querer comer picanha Não dá É a mesma coisa da panela, né? Não é uma tramontina Foi 15 reais Gente Eu vim aqui finalizar o vídeo Hoje ainda é o mesmo dia do mercado, tá? Eu só troquei de blusa de novo Porque eu tinha Ido comprar ração pra gata Aí eu troquei a blusa de novo Mas enfim Eu quero finalizar esse vídeo aqui com vocês Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de se inscrever no canal De deixar o seu like aqui embaixo pra mim E o seu comentário Me falando o que você achou desse vídeo Me segue no Instagram também O link tá aqui embaixo na descrição Só você apertar e vai direto pro meu perfil E é isso Um beijo e até o próximo vídeo